Esse é o Capso, e nós vamos falar agora do pessoal do Jorge Soros, meu amigo, da Open Society, que está aqui no Brasil também, que está vindo aqui para o Brasil também, para conhecer os vários projetos do governo Lula na área de ecologia. Pois é, rapaz. Semana passada a gente teve o cara do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, entrando por aí, participando de um monte de coisa, falando com um monte de gente. E agora a gente tem o pessoal da Open Society, né, meu amigo? A carga atmosférica aqui do Brasil não está boa, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por João Alves, 5 submissões por dia, que vale por 48 horas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, semana passada teve o Jorge Soros aqui, não, desculpa, teve o Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, que é um cara que muita gente vê com a grande maldade no mundo e coisa e tal. E eu falei pra vocês, ele é um cara influente? É, é um cara influente. Mas eu, sinceramente, não gosto de ficar dando muita bola pra esse pessoal, não. Quando você... Quando as pessoas tratam esses velhinhos como uma entidade mítica, né, alguém, assim, supernatural e coisa e tal, acaba dando mais força pra esse pessoal. Não é isso, é só um velho meio caquético já, que tem muito dinheiro, então tem algum poder, mas que rapidinho vai perceber que tá fazendo merda no final das contas. A mesma coisa vale pra Open Society. A Open Society aqui, o presidente global da Open Society vai anunciar 15 milhões de dólares voltados pra negócios sustentáveis na Amazônica. Você já sabe o que vai acontecer. Vai pra aquelas ONG lá da Amazônia, que vai dar dinheiro pra companheirada do PT pra ajudar o sindicalista aqui no Brasil. Ou seja, não vai ter projeto nenhum na ONG nenhuma. Não vai ter nada que preste lá na Amazônia. Vai só abastecer os cofres da esquerda aqui no Brasil. Mas isso já é padrão da Open Society em muito lugar. É o que eu falo pra vocês. A origem da Open Society era justamente a visão lá do Jorge Soros, que foi aluno do Karl Popper. E surgiu até com uma origem interessante. Ele tinha interesse de financiar dissidências no mundo e coisa e tal. Só que foi pro caminho da esquerda. A esquerda capturou completamente a parada. E quem vai estar aqui no Brasil é o Mark Malok Brown. O diretor, na verdade, o presidente da Open Society, o presidente total da Open Society, o presidente global da Open Society, vai estar aqui, que segundo dizem, é muito amigo do Jorge Soros e coisa e tal. Mas o Jorge Soros, eu já falei pra vocês, ele mesmo já não manda muita coisa. Quem manda é o filho dele. Na verdade, muita gente diz que todo esse esquerdismo é muito mais o filho dele do que dele. Mas de qualquer forma, é isso daí. Ele falou aqui que vai, olha só, vão mandar dinheiro para Instituto Marielle Franco, Coalizão Negra por Direitos, Redes da Maré, Conectas e Garapé, Instituto do Clima e coisa e tal, Ministro da Justiça Flávio Dino, Sônia Guajajara, Aniele Franco. Ih, rapaz, pois é. É a galera toda da turma da esquerda. Infelizmente, esse cara é isso mesmo. Ele financia movimento de esquerda no mundo todo. Está errado, atrapalha o mundo todo. Isso quer dizer que o cara é um demônio, é uma criatura sobrenatural do mal e coisa e tal. Não, ele é só um cara, um velho caquético, que tem dinheiro e fica dando dinheiro, fazendo merda com essas coisas. Olha só, quais os objetivos da vinda ao Brasil? Conversar com a sociedade civil após a vitória da democracia nas eleições do ano passado. Olha como é que esse pessoal está com a visão errada da coisa. Não, porque ganhou a democracia. Que maneia ganhou a democracia, meu amigo? Ganhou o ditador, o cara que se amarra em tudo quanto é ditadura do mundo. Ganhou o ditador da esquerda, o corrupto mora aqui do Brasil, que é o Lula. Que diabo que ganhou a democracia? Não ganhou coisa nenhuma. Nós perdemos a democracia. E, no entanto, esse pessoal segue nesse papo de que o lado é democracia, o outro lado é ditadura. É a conversa desse pessoal. Só que chega a ser engraçado isso aqui. O Brasil tem hoje, a meu ver, a melhor e mais sólida estrutura eleitoral do planeta. É, a maior e mais sólida do planeta. E quem afirma isso mergulhou a fundo em sistemas políticos mundo afora. A qualidade da tecnologia usada nas eleições brasileiras e o investimento contínuo são incomparáveis. E olha só, o que eu falo pra vocês, eu acho que realmente a justiça eleitoral faz um bom trabalho aqui no Brasil. Acho uma injustiça o pessoal que fica criticando urna eletrônica e coisa e tal. Mas eu não iria tão longe a ponto de dizer que é a melhor e mais sólida estrutura eleitoral do planeta por um motivo muito simples, de que ela é muito centralizada. E isso gera pontos de falha. Eu ainda acho que a solução americana, em que você tem cada estado, ou cada condado, na verdade, fazendo a sua eleição, é melhor no final das contas, porque, embora você possa ter fraudes pontuais, elas acabam sendo diluídas pelos condados e você não tem a fraude centralizada. Então, eu não sei não. Eu, sinceramente, acho que não tem justificativa. Não classificaria como o melhor do mundo. Acho que é um bom sistema. É um sistema que realmente está anos à frente de qualquer coisa que já houve no Brasil no passado, mas ainda podia melhorar, sem dúvida alguma. E aí ele falando aqui, uma das frases símbolos usadas pelo novo governo é que o Brasil está de volta. Putz grilo. Está o Lula passando vergonha lá no Japão, não querendo falar com Zelensky e coisa e tal. E está ele falando aqui, esse pessoal, olha só, isso que eu falo com o pessoal, esse cara aqui, ele está totalmente ligado ao sul global e coisa e tal. Essa história toda de revolta contra o Ocidente e coisa e tal. E aí, olha que coisa curiosa, o pessoal atribui a esse pessoal aqui o globalismo e eles estão apoiando justamente o pessoal que é contra o comércio global e coisa e tal. Realmente é uma besteira isso. Aqui, ele chega até a apoiar a posição do Lula. Ele fala que o Lula poderia traduzir um endosso à invasão russa. É, não, traduziu um endosso à invasão russa. Não poderia traduzir o Lula. Disse que estava ok invadir qualquer país que não tinha problema, desde que você seja um país forte. Sendo um país forte do BRICS, pode invadir qualquer país. Foi isso que o Lula falou em última análise. Aí, ou seja, até isso, o cara está passando pano para o Lula. Olha só, esse pessoal é muito ligado à esquerda. É impressionante. E a esquerda, eles são os globalistas. Eles que querem o governo mundial. Não é o contrário. Ou seja, o pessoal aqui da direita do Brasil tem toda essa visão de lutar contra o globalismo, contra os americanos, contra a OTAN. Caramba, vocês estão falando a linguagem da esquerda. Olha só, do jeito que está isso daqui, né? Enfim, é isso daí. Está falando um monte de besteira aqui. Acho que está totalmente errado. Esse pessoal, eles têm essa visão de ecologia totalmente distorcida, que vocês sabem. Ecologia, mudanças climáticas, é aquele negócio, é o novo maltasianismo, né? Aquela ideia de que o ser humano tem que diminuir de tamanho. Não podemos deixar as pessoas nascerem porque elas causam mal. Tem gente demais no mundo, né? É a mesma ideia, porque só é por vias diferentes. Porque você poupar carbono e você poupar natureza, em última análise, você inviabiliza a vida humana. Então, o que eles fazem é o novo maltasianismo, né? Enfim, muito triste essa posição dele. Mas eu estava pensando nesse negócio aqui. A Abrage, que também é apoiada pelo Jorge Soros, vai integrar o conselhão do governo Lula. É lógico que vai. É evidente que vai, né? Tudo de ruim está no governo Lula. Agora, eu estava pensando numa coisa, né? Porque eu vivo insistindo nesses vídeos. Eu falei sobre isso no meu vídeo lá do Klaus Schwab. O pessoal me criticou pra caramba. Ou algumas pessoas. Não é a maioria dos meus ouvintes, mas alguns ouvintes me criticaram. Como você ousa dizer que o Klaus Schwab é só alguém que está errado? Não! Ele é o império do mal! Ele é o demônio! É o anticristo! Não sei o que é lá e coisa... Eu estava pensando nisso, cara. Sabe o que eu acho que eu cheguei à conclusão? De que eu que estou errado, sabia? Porque, na verdade, é o seguinte. Não é que eu esteja errado, mas eu estou errado na forma de comunicar com essas pessoas. Eu acho que essas pessoas, na verdade, estão acostumadas não a pensarem. Elas estão acostumadas a já receberem informação direta na cabeça delas como uma pregação religiosa. Então, talvez seja eu que esteja fazendo errado. Eu vou ver se eu aprendo a fazer missa, a fazer um culto, a virar pastor e falar essas coisas. Não! Por que isso aí? Porque Satanás vai te tomar o seu corpo e se você aceitar Satanás, Satanás vai te pegar e coisa e tal. É por aí. Talvez seja esse o problema meu. Eu não estou dando a importância de usar os termos que as pessoas estão acostumadas. Eu ainda prefiro pensar que as pessoas sabem pensar por si próprias. Elas entendem o que eu estou dizendo. Eu não estou defendendo esses caras. Ao contrário, eu estou dizendo que eles são ruins. O que eu estou dizendo só é que eles não são seres extraterrestres, multidimensionais, pentamísticos, ou seja lá o que for, a reencarnação do mal. Caramba, você fazendo isso, você está dando força para essas pessoas. Você está tratando isso como um fato consumado, algo que não pode ser mudado. Ih, caramba, pronto. Então agora as forças das trevas já tomaram o mundo e estão aqui em Brasília e vão acabar com o Brasil. E não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar que esses caras são uns velhos caquéticos, porque mesmo que eles não sejam, você tem que lutar contra eles. Se você imagina que o cara é a semente do mal completo, aí você fala, então é, então é a semente do mal completo e eu vou ficar com a casa parada esperando o mundo acabar. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Eu não tenho como lutar com seres pentadimensionais de cinco dimensões e sei lá o quê, né? É isso que eu acho que tem, é uma falha de comunicação que eu tenho com parte do meu público que me incomoda. Talvez eu esteja errado, talvez eu devesse falar mais nesses termos bíblicos e coisa e tal e usar referências místicas. Não, não faz o meu tipo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.